Olá, foram anunciadas pelo Ministério da Justiça as ações de repressão a crimes contra programas habitacionais do governo. A medida tem como objetivo evitar fraudes e tentativas de expulsão de famílias de imóveis populares de programas habitacionais. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, a Polícia Federal já está apurando as denúncias recebidas. O Ministério da Justiça divulgou um telefone para que a população possa denunciar as irregularidades, que é o 0800-721-6268. Acompanhe a entrevista coletiva concedida sobre o assunto. Hoje nós fizemos uma reunião de balanço entre o Ministério da Justiça, o Ministério das Cidades, o ministro Occhi, a Caixa Econômica Federal, o presidente Jorge Hereda, também o diretor de aula da Polícia Federal, o doutor Leandro Daello Coimbra, a secretária Regina Miki, Nacional de Segurança Pública, exatamente para que nós pudéssemos avaliar os desdobramentos que nós tivemos daquela reunião onde, em conjunto com o governador do Estado do Rio de Janeiro, assinamos não só uma portaria interministerial, mas também um convênio com aquele Estado, com o objetivo de poder enfrentar as ilegalidades e irregularidades que haviam sido denunciadas, algumas delas já em apuração, no programa Minha Casa Minha Vida. E a ideia, inclusive, de poder dialogar com os senhores e com as senhoras hoje da imprensa é justamente passarmos informações que, naquele dia, nós, inclusive na coletiva, dissemos que passaríamos. A Caixa Econômica Federal fez um balanço, o presidente Jorge Hereda, a seguir, vai falar, e fica mais do que evidenciado de que o conjunto de denúncias se coloca numa dimensão muito pequena em face à grandiosidade do programa, felizmente. Ou seja, o universo de fatos denunciados diz respeito a uma situação muito pequena diante do universo que esse programa abrange. O presidente Jorge Hereda vai falar sobre isso daqui a pouco. O que não quer dizer que, obviamente, o governo não deva ter todos os esforços para atacar essas irregularidades. Pouco importa se elas são em pequeno número ou em grande número. Onde há ilegalidades e irregularidades, onde pessoas querem tirar o direito de outras de ter a sua moradia e poder usufruir um programa como esse, que é um sucesso do ponto de vista de políticas governamentais, o governo tem que enfrentar e não poupar esforços para atacar essas situações de ilegalidade. E, diante desse quadro, nesta reunião, a Caixa Econômica Federal nos passou mais informações, mais notícias de irregularidades, que estão sendo, neste momento, encaminhadas à Polícia Federal, para a qual o Ministério da Justiça determinou prioridade absoluta nesta apuração. Além daquelas que nós já estávamos trabalhando, essas outras que são recebidas hoje, também serão apuradas com absoluta prioridade pela Polícia Federal. E também decidimos outras medidas que são importantes. Como nós fizemos com o governo do Rio de Janeiro, onde nós fizemos uma colaboração, um acordo de parceria com o objetivo de troca de informações, de atuação conjunta dos órgãos policiais, nós precisamos fazer isso também com outros Estados. E, evidentemente, nós temos que assumir uma postura ativa nesse processo. Diante deste quadro, nós, após uma avaliação feita em conjunto, Ministro das Cidades, Caixa Econômica Federal, decidimos, a partir de segunda-feira, procurar, propor parcerias a outros governos dentro de uma lista que nós temos de prioridades a partir das denúncias que chegam. Então, já na segunda-feira, nós procuraremos já os governadores do Estado do Maranhão, Minas Gerais e Bahia, exatamente para que nós possamos propor uma parceria nos mesmos modos que nós temos com o Rio de Janeiro. Ou seja, a ideia é não cingir essas ações de enfrentamento, de combate a essas ilegalidades, a um Estado como o Rio de Janeiro. Nós queremos ampliá-la no limite das nossas possibilidades a todos os Estados, mas priorizando, claro, aqueles Estados que, a partir da avaliação que é feita, apresentaram, neste universo de situações, ilegalidades que exigem uma apuração conjunta e agregada. Então, nós procuraremos, a partir de segunda-feira, esses governadores para oferecer a possibilidade de uma parceria nos mesmos modos. E, além disso, nós decidimos que, além da reunião do Grupo Executivo, que foi criado para essas políticas, que se reunirá na segunda-feira, no Ministério da Justiça, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu, com os representantes do Ministério da Justiça, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, estaremos com o governador Pesão, no Rio de Janeiro, para discutirmos também ações imediatas em relação a questões que já estão apuradas e averiguadas ao longo dessa semana. Então, portanto, na próxima terça-feira, nós queremos dialogar, dentro desta parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, ações de âmbito de segurança pública, que devam ser feitas, efetivamente, a partir daquilo que, já, num trabalho intenso, conseguimos avançar ao longo dessa semana. Então, em síntese, eu, basicamente, sintetizei a fala que será aprofundada a seguir, mas eu quero precisar o seguinte. Primeiro, uma explicação que estava devendo aos senhores, que era qual a dimensão de irregularidades denunciadas no universo do programa. É pequena, como demonstrará o presidente Jorge Avedo. O que, repito, não elimina a necessidade de enfrentamento duro dessas situações, porque não se pode aceitar que um programa que tem esses objetivos possa ser, por pessoas que, obviamente, agem com má fé, agem com dolo e de forma ilícita, possam ser ignoradas. Ou seja, pessoas que agem de forma ilícita têm que sofrer as sanções da lei, têm que sofrer a persecução criminal. E, nessa perspectiva, nós estamos voltando todas as nossas ações, das nossas polícias, Polícia Federal, as ações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em conjunto com as ações estaduais. Temos novas informações que nos foram passadas, Polícia Federal irá apurar com prioridade, e, para isso, nós precisamos fazer, em caráter de urgência, outras parcerias. E procuraremos esses estados a partir de segunda-feira, para que essas ações possam ter, cada vez mais, um âmbito abrangente. E, finalmente, um apelo. Nós colocamos à disposição da população um contato direto, um telefone em que as pessoas podem fazer denúncias relativamente a ilegalidades, a irregularidades do programa Minha Casa Minha Vida. E nós fazemos um apelo à população. Nos ajudem. Embora seja pequeno o universo de irregularidades do programa Minha Casa Minha Vida, nos ajudem a enfrentar esses problemas, nos ajudem em uma cooperação ampla, a que nós possamos evitar que famílias percam a possibilidade de ter esse seu sonho atingido. O telefone que nós colocamos à disposição da população é um 0800. E eu quero pedir o apoio de todos os jornalistas, os órgãos de comunicação, se pudessem divulgar esse telefone, para que, quando essas informações chegam, há um trabalho de depuração dessas informações, para que as investigações possam ocorrer. E muitas coisas já não chegaram a partir da notícia de que nós tínhamos formado esse grupo e da divulgação por um órgão de comunicação da imprensa dessas situações. que estão nos ajudando imensamente a poder avançar. Então, o telefone que está a serviço da população e que eu peço a colaboração que vocês divulguem é o 0800-721-6268. Quem tiver notícias de irregularidades, de ilegalidades, que exigirão a intervenção dos órgãos de segurança pública, nos informem por esse telefone, porque isso auxiliará imensamente ao governo federal e aos governos estaduais, que serão nossos parceiros, a enfrentar estas ilegalidades. Boa noite a todos. Eu queria, como disse o ministro José Eduardo Martins Cardoso, nós estamos trazendo números que foram levantados desde a... O programa Minha Casa Minha Vida tem, vai completar agora, cinco anos. Então, são números desde esse... do começo do programa. Eu queria primeiro dizer que a gente deve tratar esses números dentro da dimensão que o programa tem. O ministro da Justiça já disse que... E eu repito e coloco ênfase nisso. Nós vamos ver que os números são em torno de 1% do que a gente entregou. Vocês vão ver os números aqui. Nós temos, portanto, 3 milhões... Mais de 3 milhões e 300 mil unidades contratadas. Dessas, mais de 1 milhão e 600 já foram entregues. E, desde o começo do programa, nós temos prática de dividir um pouco as questões. Por exemplo, nós não estamos tratando aqui, por exemplo, de conjuntos que estavam em construção, que foram ocupados. Porque esse a gente trata, já tem um tratamento no sentido de pedir reintegração de posse e colocar os imóveis que são recuperados à disposição das famílias que estavam cadastradas. Nós já fizemos mais de 8 mil reintegração de posse desse tipo, que não são questões relativas à ilegalidade ou suspeita de ilegalidade em qualquer situação pontual do programa. Mas os números em relação ao que a gente teve notícia de regularidade e que foram apuradas, algumas estão sendo apuradas e outras já foram, são, no total, desde o começo do programa, 15.720 notícias de regularidade. Repito, nós entregamos mais do que 1 milhão e 600 mil unidades. Nós tivemos notícia de algum tipo de irregularidade, em torno de 15.720. E é bom que a gente diga que a grande maioria não tem, não são, não geraram notícia crime, porque são irregularidades administrativas, inclusive. Dessas foram averiguados e verificados que não tinham procedência, portanto, foi checado, foi feita uma checagem in loco, foi verificado. Nós tivemos 8.964, quase 9 mil não tinham procedência, foram checados e não tinham procedência. Dos que a gente constatou que havia realmente veracidade no que foi informado, nós retomamos imóvel e entregamos aos verdadeiros donos ou a novas famílias que foram, estavam dentro do cadastro do programa, 1.561, precisamente, 1.561 unidades foram retomadas, na medida que se verificou algum tipo de irregularidade administrativa ou irregularidade que gerou uma notícia crime à Polícia Federal. Portanto, das 15.720, 8.984, quase 9 mil, não verificamos na prática essa irregularidade, 1.561 unidades foram retomadas, porque é assim que a gente procede, e 5.195 estão hoje em averiguação, em checagem, 5.195. Deixa eu ver se é 95, é isso mesmo, 5.195, 5.200 estão sendo checadas hoje e vão ter o mesmo tratamento que as outras. Portanto, nós estamos falando de cerca de um pouco menos que 1% do programa Minha Casa Minha Vida que foi demandado algum tipo de denúncia de alguma irregularidade, seja administrativa ou seja, que tenha gerado notícia crime. Então, esses são os números. Nós tivemos esse número dos 0800 que o ministro acabou de falar, aqui, ele está sendo monitorado, essa semana depois da entrevista que foi dada pelos ministros, nós já tivemos novos anúncios, mas é muito importante que a gente consiga ter esses dados, a forma que a gente pode levantar é essa. A Caixa tem checado e tem um procedimento de checagem posterior à ocupação, que é feito no sentido de identificar se as famílias estão ou não estão, que estão nos conjuntos, são as famílias que foram realmente beneficiadas, mas vocês vão me conviver que um programa que já entregou 1 milhão e 600 mil unidades, nós temos que fazer uma checagem amostral, porque não é possível ir em 1 milhão e 600 mil unidades de novo e, ao mesmo tempo, conseguir concluir as 3 milhões e 300 mil unidades. Então, os números são esses. Você tem mais alguma dúvida? Só isso que eu vou aqui falar, a Regina me lembra de algo que é importante, esclarecer, e eu não falei porque já tinha falado em alta coletiva, mas é importante relembrar. Essas parcerias com os Estados são muito importantes, porque muitos desses delitos não são da competência da Polícia Federal e são da competência da Polícia Estadual. Então, nós precisamos ter um trabalho conjugado, conjunto, para que a legalidade na investigação seja preservada. Tem coisas que a Polícia Federal não pode investigar por força das suas competências constitucionais. E quem tem que investigar é a Polícia Estadual que tem a competência para isso. Então, é muito importante a gente ter claro que essas parcerias, elas são de fundamental importância, porque nós temos as informações, podemos receber novas informações do Estado e aí ter um trabalho articulado entre as polícias. Claro? Pode. Bem, boa noite a todos. Eu queria apenas reforçar que, se recordarmos, na última sexta-feira, hoje faz uma semana exatamente, nós estivemos reunidos no Rio de Janeiro, já para um primeiro trabalho com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e também o governo do Estado do Rio de Janeiro. De lá para cá, na terça-feira, tivemos o ato aqui de assinatura da portaria interministerial, bem como o apoio, através de um termo de cooperação, com o governador do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, já com novas informações, trazidas pela própria Caixa Econômica Federal, a partir do momento daquela divulgação do 0800-721-6268, a Caixa Econômica trouxe, de novo, mais alguns outros detalhes que vão nos ajudar nesta busca da solução na regularidade dos empreendimentos habitacionais. Eu queria, mais uma vez aqui, ressaltar duas coisas. Isto é, o programa Minha Casa Minha Vida, um programa de alta relevância social para a população brasileira. Nós nunca tivemos um projeto habitacional e um programa habitacional dessa envergadura no país em todos os tempos. Então, será ele, sim, o determinador para as nossas ações. Como disse aqui o ministro Cardoso, nós temos um percentual pequeno de irregularidades, de infringência à lei ou de qualquer tipo de desvio. Mas não será esse número pequeno que nos impedirá de trabalhar para zerar estas irregularidades. Então, ressaltando mais uma vez que o programa é um programa prioritário, não para o governo federal, mas para a população brasileira, nós vamos continuar com esse trabalho. Então, na próxima segunda-feira, uma nova reunião aqui no Ministério da Justiça, com todos os parceiros. E na quarta-feira, no Rio de Janeiro, já com algumas ações encaminhadas apenas para traçarmos alguns detalhes de como fazê-la, quando fazê-la e em que local fazê-la. Dessa forma, eu reforço aqui o pedido de divulgação e de uso do 0800-721-6268 e esclarecendo também que este número está disponível também preservando a identidade daquela pessoa que queira fazer a denúncia. Isso, para nós, é importante, até porque nós estamos tratando com algumas situações que podem ocasionar um risco até à própria pessoa que está denunciando. Então, quero trazer essa segurança de que será preservada a identidade, o telefone, o nome de qualquer pessoa que queira fazer esta denúncia. Então, os nossos próximos passos serão esses e, com certeza, a partir da semana que vem, um pouco mais de efetividade dada pelo governo federal, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com os outros governos, aqui anunciados pelo ministro Cardoso, como Maranhão, Minas Gerais e Bahia, também estarão sendo objetos de assinatura e de convite a esses governos para adesão a esse programa que nós estamos estabelecendo. Então, quero desejar a todos boa noite e, reforçando mais uma vez, 0800-721-6268. Obrigado. Ministro, hoje a gente sabe que a Polícia Federal teve na sede da Petrobras. Eu gostaria de saber que documentos foram recolhidos e como é que foi essa busca e apreensão. A própria presidente, Graça Foster, ela recebeu um delegado da Polícia Federal ou como foi isso? Veja, eu não posso, aspectos relativos a documentos apreendidos, a situações sob investigação, fazer nenhum comentário, porque isso está sob sigilo judicial. Então, portanto, tanto eu como o doutor Leandro Daella, não poderemos fazer nenhum comentário a respeito sobre o que foi apreendido, sobre o que efetivamente motivou a apreensão. O que nós podemos dizer é que foi uma situação decorrente de ordem judicial, não chegou propriamente a ocorrer uma busca. Por quê? Porque a Petrobras, voluntariamente, diante da solicitação da Polícia Federal, entregou os documentos solicitados, a presidente Graça Foster imediatamente atendeu, e é importante frisar que a própria Polícia Federal soltou uma nota esclarecendo isso, ou seja, que a Polícia Federal, ao lá chegar, foi pronta e imediatamente atendida, mostrando o papel que a presidenta da Petrobras tem tido de colaborar com todas as investigações, ou seja, essa vem sendo a postura da presidenta da Petrobras. É importante dizer isso, porque ouvi algumas especulações, que teria havido uma busca e apreensão, não houve busca, houve uma entrega, uma entrega com o devido encaminhamento ao inquérito da documentação que havia sido solicitada judicialmente. Foi sobre sigilo, mas que tipo de documento foi entregue? Foi material virtual, foi arquivo de computador, foram contratos? O que pode se dizer sobre o que foi apreendido? E como foi entregue? O que eu posso dizer é absolutamente nada. É o que consta da decisão judicial. Foi solicitado regularmente pelas autoridades que atuam no inquérito policial, foi despachado pelo juiz e executado hoje. Mas quando foi essa solicitação? Não posso falar. Mas não foi hoje? Não foi? Não tinha sido feito hoje? Foi no momento que antecedeu a decisão do juiz. Desculpem, mas é o que eu posso responder, sob pena de eu praticar uma infração criminal. Preocupa essa ligação do doleiro Alberto Youssef com essas denúncias da Petrobras? Não cabe ao ministro da Justiça tecer qualquer juízo de valor sobre fatos que estão sob investigação. Ao ministro da Justiça cabe garantir uma atuação autônoma independente da Polícia Federal. Sei que muitas vezes há aqueles que quando pessoas próximas são investigadas, dizem que a investigação é política e que quando são pessoas que lhes são adversárias, aplaudem. O papel do ministro da Justiça é dizer que as investigações da Polícia Federal são feitas com absoluta lisura e não tem nenhum viés político, seja quando investigam adversários do governo, seja quando investigam órgãos governamentais. Veja, nem sempre é fácil você localizar numa empresa da dimensão da Petrobras um conjunto de documentos que são solicitados ou de materiais que são solicitados. O que eu posso dizer é que, por testemunho do próprio diretor-geral que está aqui, o atendimento dado à Polícia Federal foi exatamente o atendimento de alguém que quer colaborar com as investigações e essa tem sido a posição da presidenta Graça Fosser, a quem a própria nota da Polícia Federal faz referências elogiosas pelo comportamento. De acordo. Só uma dúvida em relação ao assunto anterior. Vai ser instaurado um novo inquérito pela PF ou o Ministério da Justiça pediu prioridade nas investigações já em andamento em relação ao Ministério da Minha Casa Minha Vida? Há vários inquéritos em curso e nós já tínhamos solicitado a prioridade. Há agora novas informações que vão ensejar, possivelmente, a instauração de novos inquéritos que terão também igual prioridade. Ministro? Quem? Ministro. Aqui, Matheus Leitano da Folha, tudo bom? Oi. Ministro, a promotora do Ministério Público do Distrito Federal, que está investigando se o ex-ministro José Diceu usou ou não o celular dentro do presídio, fez um pedido de quebra de sigilo telefônico e nesse pedido colocou as coordenadas do Palácio do Planalto. Eu queria saber se o senhor poderia comentar, enfim, esse pedido. Eu desconheço o processo, viro pela imprensa, desconheço as razões pela qual isso foi solicitado e, portanto, me absterei de fazer qualquer comentário. Ministro, Helena da Agência do Brasil, por favor. Já é possível diagnosticar se há uma ação organizada de grupos específicos, se são ações individuais? Há algum detalhamento sobre essas investigações em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida? Nós estamos investigando isso com afinco e podemos dizer que há várias situações diferentes que dependem um pouco do contexto regional em que se colocam, das unidades que se verificam. Então, não é possível dar uma resposta uniforme a isso, pelo menos até o momento. O que eu posso dizer é que pouco importa se são ações de crime organizado ou situações localizadas. A investigação se faz com absoluta prioridade, a partir da orientação do Ministro da Justiça e com a execução rigorosamente correta da Polícia Federal. De acordo. Gente, obrigado. A última, hein? Jura? Senão, a gente continua às 22 horas da coletiva. Ministro, o senhor ou o delegado Aiello, enfim... Quem? Tanto o senhor quanto o delegado podem me ajudar com uma declaração sobre a suspeita de escutas ilegais sobre o doleiro Youssef, que eu ouvi fotos que ele mostrou dentro da cela dele na Polícia Federal que haveria sido plantado algum tipo de escuta. A PF soltou nota dizendo que não foi responsabilidade, mas afirma que só os advogados familiares podem entrar na cela. Isso não pode correr o risco de macular a investigação da Lava Jato? O que eu posso dizer é que esse fato que foi denunciado está sendo rigorosamente apurado e que, obviamente, assim que a investigação for concluída, as conclusões serão reveladas.